Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, hoje eu vou fazer aqui uma salada um pouquinho inusitada, uma salada que pra mim, quando eu provei foi novidade, é uma salada de maçã com nata. Gente, eu confesso pra vocês que eu me apaixonei nessa salada, é muito gostosa, muito gostosa mesmo. Claro, né? Que pra você que gosta de misturas aí de doce com salgado, da mistura agridoce. Essa salada quem me apresentou foi uma amiga, irmã, uma comadre minha. Gente, e hoje eu vou fazer aqui ao meu jeito, tá bom? E vou compartilhar com vocês. É bem rapidinho. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho quatro maçãs que eu piquei grosseiramente, tá com casca e tudo, só tirei a semente, aquele miolo dela, né? Deixei um pedaço de limão aqui, ó, só pra te mostrar, pra eu não esquecer de falar. Pra ela não oxidar, eu vou picando e já pingando algumas gotas de limão, tá bom? E já aproveito pra dar uma temperada na nossa maçã. Aqui eu tenho 200 gramas de nata, porém, eu não sei se eu vou usar toda ela, porque eu vou bater ela e ela vai render mais, tá? Eu tenho 200 gramas de nata, aproximadamente uma xícara de amendoim. O amendoim, gente, é o encapadinho, tá? É o amendoim japonês, ó, com casquinha. Não comi com outro, não sei como que ficaria. Maionese, eu tenho duas colheres de sopa bem generosa de maionese. Vou tá colocando um punhado de uva passa e também uma pitadinha de salsinha. E sal, gente, sal a gosto, não coloquei aqui porque eu esqueci, mas sal a gosto. Então, vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu vou bater a minha nata até um ponto antes dela virar o chantilly. Aí eu venho te mostrar. Olha só, eu nem peguei batedeira, nem fuê, bati no garfo mesmo, tá? Na mão mesmo aqui, ó. Ela tá cremosa, ela tá um pouco, um ponto antes aqui do chantilly, ó, tá bem cremosa. Não sei, gente, se eu vou pôr tudo, vamos ver. Então, vamos lá. Aqui eu vou pôr um punhado de uva passa. Olha que salada aí maravilhosa pro final de ano, né? Na mesa aí do Natal acompanha muito bem carne assada, viu, gente? Carne assada, churrasco. Hoje eu tô fazendo aqui uma coxa e sobrecoxa enrolada no bacon assada. Só que essa salada aqui pra mim hoje é o que tá me dando água na boca. Calhão e uva passa, ou amendoim. Gente, pode confiar que fica gostoso, viu? Muito gostoso. Salsinha, não vou pôr muito, eu sou chegada no cheiro verde, né? Mas aqui eu não vou pôr muito, não. Nada, minha comadre, se eu não tô enganada, acho que nem tinha, viu? Vou pôr um pouquinho de sal. Já vou despejar a maionese aqui. Olha, olha, coloquei toda a nossa maionese aqui e agora eu vou colocando a nata junto com você aqui pra ver mais ou menos quanto que nós vamos usar. Eu até guardei o potinho da nata, que se não for usar tudo aqui mais tarde eu aproveito ela de algum outro jeito. Vou começar com três colheres grandes. Bom, gente, mas isso também depende da quantidade que você vai estar fazendo, tá? Vamos agregando isso aqui. Então eu coloquei três colheres e meia cheia de nata. Vamos ver se vai dar o ponto. Olha, eu acho que até daria, mas eu quero ela bem cremosa, eu vou pôr mais uma colher. Ó, nem muito cheia. A última colher aqui. Eu só acabei de agregar aqui, já provei só pra ver o sal, tá perfeito. Gente, pensa numa salada que surpreende, super fresca pra esse calorão que nós estamos aí, né? Super fresca e ela realmente é surpreendente. O sabor aí da nata, só você fazendo pra saber do que eu tô falando, tá? E aqui, gente, você pode pôr o que você quiser. Se você quiser pôr cebola picadinha, você vai fazendo aí de acordo com o que você tem, do que vocês gostam. E no frigir dos ovos aqui, ó, eu tinha 200 gramas de nata, deve ter me sobrado aqui uns 50 gramas, tá bom? Esse limãozinho aqui que sobrou, ainda vou pôr mais um, umas gotinhas em cima, só pra não perder o meu limão aqui, ó. Só dar mais uma misturadinha aqui e colocar pra gelar. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e quem gosta da mistura do doce com salgado vai aproveitar a dica. Se você nunca provou, pode fazer que você vai se surpreender. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo! Tchau!